Aqui quem tá falando é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas e, véi, você já viu algum MC bom de verdade? Com certeza já, mas você já viu ele apanhar muito, véi. Às vezes os MCs bons também apanham, na vida é isso. Sobe, desce, bate, apanha e é assim que funciona. A gente vai acessar a nossa lista dos salves aqui sem muitas delongas, porque não dá, véi. A gente tá aqui, toda vez que eu venho gravar, eu filmo e vou mandar salve pra vocês, eu sempre me animo. E agora o primeiro cara que eu já vou mandar é o Roberto Firmino. Satisfação, meu mano, tem que tá sempre ligeiro pra mandar salve pra você. Não posso consumir nada que seja ilícito. Por isso que depois dele o salve vai direto pro Matheus Vinícius. Então muito obrigado, véi. Você tá vendo como é que funciona a fita? A gente pega aqui e não precisa nem do papel. Depois dele o salve que eu vou finalizar é logo pro Samuel. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Satisfação, até a próxima e a noite. Tchau. 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 Essa é minha viagem, aí família, essa é mais uma agua-viva. Lovis o lolo, amolus como aumenta minha contagem. Sou Bob Esponja, eu sou Bob Bonniquinst, porque a manobra então parou para refletir. O Bob Esponja com hambúrguer de Siri, mas não tem a fórmula secreta de um MC. O, 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 o. Eu sou o Bob Esponja, eu tenho conteúdo, eu sei que você é do Rio de Janeiro. Só que nessa batida eu já fui com tudo, você tomou Siri cascudo e foi pro Rio de Janeiro. Vou, 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 vou. Vou, 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 vou. Vou, 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 vou. Vou, 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 vou. Vou, 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 vou. Vou, 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 vou. Pelo visto eu tô no trio que vocês querem arrimar. Pelo visto ele precisa e teve que me chamar. Se fosse a cara de São Paulo, você tava no meu lugar. Tô fazendo rap agora para com a gracinha que tá no seu lugar, eu tô fazendo a minha. Olha pro meu trio, dois binotauro, dois representantes nacionais e o próximo de São Paulo. Tá ligado o rodentão do Brasil, o vidimo hoje tá inspirado, então hoje tem carne nova no canil. Carne nova no canil, primeiramente eu vou falar para o povo. Na verdade os casas não estão presentes, mas você vai para a carrocinha de novo. Aê. O vidimo já vai sobre a palavra. Esse MC tá nervoso e só vou te dar um remédio pra raiva. Não vai para a carrocinha, mano, por isso eu te falo que agora você toma o pau. Na vida tá ali, ele é a prova viva. Cachorro que late, futeu, evaporado nacional. E você se cuidar. Desce o medo. Sinceramente, agora fuzido, você não tava comigo. Quando eu arrompei a porta do canil. Ei, meu parceiro, tá tranquilo, mas só que agora você vai ter que entender um bagulho. Faça um rap de verdade e você tem que entender que quando eu rima um mano, um hip hop sente orgulho. Você tá falando de uma parada, mano, agora que o bagulho é de verdade e cê caiu. Fala de nacional, o neo já chegou, o choice já chegou. E você, já participou? O Zé que é muito louco. Você fala de nacional. Então manda outra mais rara. Tá na sua boca, mano, isso daqui é verdade. Esse cara vem falar de hype. Tá na sua boca, cria rima com sinceridade. Eu escolhi ele por rima e nunca foi por hype. Aí, amigo, na moral, eu faço a rima. Por conversa de verdade e agora só desanima. Aí, irmão, escolheu sua dupla. Você tá chato pra caralho, velho gaga, tá tipo supla. Tipo supla, mano. Por isso que eu te falo, na moral, cê pode vir. Só que eu sou macaque, tô com o cabelo amarelo. Não sou supla, mas pode me chamar de saradinha. Tudo bem? Yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Free Fall in Black. Dois, um. Free Fall in Black. Hey, tá ligado, mano? Tipo na vala dessa base, tá ligado? Que você se atrapalhinha. Por isso que agora você já se avacalha. Vou mostrando como você vai perder essa batalha. Por isso que se ficaram, você tem esse pinifão. Se prepara, meu parceiro, que eu vou te responder. Você vai se pute pro meu pai, tá exando. Eu faço a crise e consigo fazer melhor que você. Eu faço a crise e consigo fazer melhor que você. Os que confiam no céu são como os montes de cião. Eu sou o original, ele também acha que não. Vou rimar no tranquilão, eu sou o original. Eu já ganhei aldeia e já fui pra dois nacional. Você não vai saber nada, acaba contigo. Tá ligado, mano? Agora você ajo ele. Por que que tu tá com o Kantz? Quando tu manispedes, tu copia os dedinhos dele. Eu não tô entendendo nada. Tá ligado que agora tu fuma ou tu bonga? É tipo um cara que faz chocolate e ir lá e criticar o Willy Wonka. Eita, vai fazendo, mano. Sabe o que eu mando agora no speed? Nicolá, volta desse book que te mata quando rima, né? Meu mano, chega agora por isso que te agredi. Você até falou de vários bagulhos, mano. Tô entendo, tá ligado, né? Meu mano, que eu tô supindo de nível. Mesmo com a gasolina muito cara, eu nunca vou perder meu combustível. Volta até meu rapaz, mano. Chego rimando e matando esse cara. Que tenta agora e não compara e repara e que para e não para. Até no deserto dos arabotes. Tá rimando, mano? Tá ligado agora? Eu não sou um bote expiatório. Se ele botar um óculos, fica igual o Dexter do laboratório. O que é isso aí você não fez? Você mostrou que não é eficaz. Quando nós crescemos, a gente vê que Pai Pai Noel não é nada demais. Você ilude as crianças e não faz o trabalho. E deixa a expulsa que a coroa faz. Tudo bem, comenta um encano. Elas são tristes, meu mano, o ano inteiro. Que tem que ser feliz um dia no ano. Você fala de Papai Noel. Agora, meu mano, na derrota eu te toco. Porque você é tipo Papai Noel. Pra ganhar batalha, só se você for um puxa-saco. Mas, saco, eu não tô puxando. Você não entendeu que seu porro puxa-saco. É nenhuma forma que é metaforano. Você quer falar que eu tô puxando o saco. Uma coisa não tá interpretando. Um saco preto com seu corpo dentro. Que eu matei e hoje tô carregando. Você não tem força pra isso. Sabe quanto que eu prego? Isso é prestar e isso é compromisso. Você acha que vai prestar e do Papai Noel? Mas você nunca elaborou. Você até ganha de mim, Papai Noel. Só que você não treinou. Nossa! Olha que coisa tarde, pose. Tô com perto da virada do ano. Cês entenderam até hoje? Trocadilho muito fraco. Cês entenderam como pode? Nós tá em 2023. E ele corrigiu mais de 2012. Não. Viu como que você nunca foi letal? Nós não tamos em 2023. Tamos em 2022. Mesmo ano que o Big fosse pra nós nacional. Para com isso, meu mano. Vocês sabem que isso me convém? Sabe que eu tenho em 2022. O otário aqui já tá pensando na surga. Tua no que vem. Realmente o Bigão é foda. Ele é o mano foda e eu tô surgindo. O nacional que o Bigão rimou. Eu tava no palco e cê tava assistindo. Então calma lá. Que meu verso é insano. Eu tenho dois estadual. Quem é o maior campeão mesmo? Nossa, velho. Vamos acessando aqui a nossa lista de salves aqui. Que esse é o tempinho que a gente passa por dia aqui junto. E o bagulho é muito louco, né, velho? Ó, se liga. Eu vou equilibrar meu microfone. E aqui embaixo não tem nenhum pires. Por isso que o salve agora vai direto pro Wagner Rodrigues. Satisfação, meu mano. Daqui da terra até na camada de ozônio. Logo depois do Wagner, o salve aqui é pro meu amigo Marcos Antônio. Cê sabe que aqui no Rimas Elaboradas a gente fabrica rimas e também fabrica mantos. Por isso que o salve agora vai direto pra Andréa Santos. Obrigado, quebrada. Obrigado, quebrada. Tamo juntos misturados e sem rimas elaboradas. Até o próximo vídeo aí. Nóis.